Marília Mendonça e mais quatro pessoas morrem em acidente aéreo em Minas Gerais. PEC dos Precatórios é aprovada na Câmara e impacta cenário eleitoral para 2022. Viagem de Bolsonaro à Itália marcada por isolamento diplomático e violência contra manifestantes e jornalistas. Eu sou a Luciana Piotta e essas são as principais notícias da semana no Brasil e no mundo. A cantora Marília Mendonça, de apenas 26 anos, morreu após o avião em que ela e outras quatro pessoas estavam cair perto de uma cachoeira na Serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais. A assessoria de imprensa da artista confirmou que, além da cantora, também perderam a vida o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abichely Silveira Dias Filho, o piloto e o copiloto do avião. O corpo de bombeiros e a polícia militar confirmaram que, apesar dos esforços no resgate, os cinco ocupantes da aeronave de pequeno porte que havia decorado de Goiânia com destino à cidade mineira onde caiu, não resistiram. A cantora e compositora goianiense, que surgiu como ícone no Feminejo em 2016, com sucessos como Infiel e Eu Sei de Cor, deixa um filho de apenas um ano e dez meses. Aos fãs, a última imagem da cantora publicada em seu Twitter foi registrada por ela enquanto entrava no avião que tirou a sua vida. A aeronáutica e a polícia civil vão apurar as causas do acidente. Segundo a ANAC, o avião está em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo. A Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira, em primeiro turno, a PEC dos Precatórios. Se for aprovada em segundo turno e pelo Senado, a proposta de emenda à Constituição altera o cálculo do teto de gastos e flexibiliza o pagamento de precatórios pelo governo, abrindo espaço para mais de R$ 91 bilhões em 2022. E por falar em 2022, ano eleitoral, a votação já trouxe impactos imediatos. Com a PEC aprovada, Ciro Gomes, do PDT, anunciou a suspensão da sua pré-candidatura após o PDT conceder 15 votos a favor da emenda que contribuíram para resultado favorável ao governo. A viagem do presidente Bolsonaro à Itália para a cúpula do G20 foi marcada pelo isolamento do Brasil e pela hostilidade policial contra manifestantes e jornalistas. No dia da chegada de Bolsonaro, ativistas picharam a fachada e jogaram esterco na porta da prefeitura de Aguilara Veneta, vilarejo onde nasceu o bisavô do presidente. No domingo, jornalistas foram hostilizados pela polícia e por seguranças de Bolsonaro em Roma. Um repórter chegou a levar um soco de um segurança e outro jornalista teve o celular arremessado na calçada. Na segunda-feira, em Págua, onde Bolsonaro visitou uma basílica, a polícia usou canhões de água para dispersar um grupo de 500 manifestantes contrários a ele. Nos encontros do G20, Bolsonaro interagiu pouco, deixou o jantar oficial antes do evento terminar e ficou de fora de uma das imagens que marcaram o encontro da cúpula em que os líderes se reuniram na Fontana de Treve, em Roma. E nesta semana, líderes mundiais se reuniram em Glasgow, na Escócia, para a COP26. Na conferência climática, representantes de mais de 100 países se comprometeram a cortar emissões de metano em 30% até 2030 e também reverteram o desmatamento até o fim da década. Durante a conferência, o governo brasileiro apresentou uma meta de redução de 50% das emissões dos gases associados ao efeito estufa até 2030 e a neutralização das emissões de carbono até 2050. Apesar da promessa superar as expectativas, não houve explicação de como o país pretende alcançar as metas. E um acidente tirou a vida de nove bombeiros que realizavam um treinamento em Altinópolis, no interior de São Paulo, no último domingo. Um grupo de 28 pessoas realizava atividades na Gruta Dias Bocas quando o teto do local desmoronou. Além das nove vítimas fatais, uma décima pessoa foi resgatada em estado grave. Peritos da polícia estiveram no local no próprio domingo. O laudo que apontará as causas do acidente deve ficar pronto na próxima semana. Eu sou a Luciana Piotto e esse foi o seu resumo de notícias da semana. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.